Tanto tempo longe de você Quero ao menos se falar A distância não vai impedir Meu amor de te encontrar Tata já não adianta mais Quero ouvir a tua voz Olha que vou telefonar dizendo Eu estou quase morrendo De saudades de você Eu te amo Olha que eu amo Eu te amo Eu não sei Eu te amo Eu te amo